E aí vamos com o Marcelo Rodrigues e claro, os assinantes do combate. O Rendellman é aquele feixe de músculo. Quilos. Aí o Rendellman. É ver claramente, foi repetido de outros ângulos. O golpe não estava encaixado, o Royce ainda se movimentando bastante. Mais um do Ultimate Fighting, Kevin Rendellman. O delirio do público japonês, o Mishiyoshi Ohara. Olho no olho, do Rendellman e do Ohara. Vale o golpe dos genitais. E vamos com o início do Pride 22. As emoções fossem todo o Brasil acompanhando com o combate. Fazendo lutas sensacionais. Tranquilo o bloqueio do Rendellman aí para a entrada do Ohara. Ohara preocupado ali com os socos do Ohara, hein? Tenta trocar ali o Rendellman. É o Ohara que tem que se preocupar com os socos do Kevin Rendellman. Pelo corner ali, pressão inicial do Rendellman. Claramente aí que o Ohara está travando. Sentiu a coada. E o Rendellman, se ele socasse mais em linha, ele mandasse meio umas mãosadas. Se ele mandasse o suco mais em linha, com a velocidade que ele tem. Está aí o Coleman pedindo para o Kevin entrar com as joelhadas ali no plato. Aproveitar e sentar o joelho meu. Está com sangramento já no nariz o Ohara. Virtude dos golpes iniciais colocados pelo Rendellman. Ficam aí tentando trocar uma pegada aí o Rendellman e o Ohara. Com os dois bem no centro do ringue. Já que o Ohara tem aí o judô como ponto forte, o Rendellman e o Weston, os dois estão trocando pegadas aí sem se apavorar no centro do ringue. Porque a um pode derrubar. Rendellman tenta entrar mais uma vez no raio de ação do Ohara, colocando golpes. Colocou uma esquerda. Ohara abaixa a cabeça. Trava ali a luta o Ohara. É aí muito, né? Aquilo que nós costumamos dizer. Ele abaixou a cabeça, o Rendellman foi para cima dele e ele não sabia como o Rendellman estava vindo. Você perde totalmente a noção do combate. Ambos pesaram 98 quilos. Ohara, Ohara, o que gritam os japoneses no Nagoya Rainbow Hall, joinha. O combate ainda morno, né? Bastante morno. O Ohara não quer dar distância ali para o Rendellman. O Ohara está preocupadíssimo com a explosão ali do Rendellman. Ele que é um lutador mais de... não é nem de chão, é um judoca. Quer dizer, ele é fraco de trocação e apenas o Kevin Rendellman vai ter um pouco de dificuldade de colocar ele para baixo. Você viu que upper que entrou ali colocado pelo Rendellman. Ohara expõe demais o rosto. Mas tem um queixo duro, hein? Porque o golpe entrou em cheiro e chega, fechou o olho, balançou, mas continuando. Ele não sabe nada em pé. Ele quando vai para frente, ele vira o rosto. Vai se expor muito, provavelmente, se continuar aí com essa... desse jeito, vai levar muitos golpes ainda. Tenta ajoelhada ali o Ohara. Você já viu a todo instante, quando os dois lutadores ficam em uma posição sem ação, o árbitro interrompe e traz os dois sempre para o centro do Ringo. Faz parte das regras do Pride. Você viu o Ohara ali segurando o Kevin como pode. Nitidamente travando ali a luta, olha só, o Rendellman quer trabalhar com o punho esquerdo. Ohara prefere manter ali o corpo do Rendellman mais próximo do seu, para evitar os braços do Rendellman. Os dois ali cinturados. Já o juiz vai separar. Sem ação ali no córner. É a vantagem do Rendellman que ele soca um pouco melhor do que o Ohara e consegue anular aí as entradas, né? Já que ele também é um lutador de Weston. Mas os dois têm a limitação aí no chão, então eles ficam muito aí em pé e quando o combate fica agarrado, eles amarram muito. Ohara amarram muito. O Rendellman devagar vai colocando seus golpes. É lento demais o Ohara também, hein? Meio que telegrafa os golpes que vai mandar. E aí é duro, ele tem a cintura dura, né? Ele também não tem muito balanço no ombro ali. Olha só que direita bem colocada pelo Rendellman. Entrou de marreta e o Ohara correu por baixo das cordas, hein, joinha? É, entrou de bate pronto esse. Ele chutou e levou. Punido. Devia tomar um cartão vermelho. Se fosse no octagon, ou se tivesse uma tela ali embaixo, não teria como fugir, né? Não teria como fugir, o combate teria terminado. Olha só como é que ele telegrafa, cada vez que ele vai tentar entrar na radiação do Rendellman, ele telegrafa os golpes. O que facilita para o americano. Vai avançando lentamente ali o Rendellman. Dominando totalmente a luta até agora. Primeira do Pride 22. Que isso? Deu um grito ali, meio que desesperado ali o Ohara. Acho que o Kevin Rendellman se assustou. Ele tem que procurar fazer um show aí, porque... Acho que ele já viu que o combate não está muito para ele, não. O Rendellman fica estudando, vai balançando ali a cintura. Entrou de novo esquerda, direita, no corner vermelho. Olha como é que faz uma cara feia ali, meio que ruge para cima do Rendellman. O Rendellman está achando engraçado isso, né? E o Ohara, ele não se esquiva, né? Ele projeta o corpo para trás e estica os braços para tentar tirar o golpe. Isso não existe, né? Ou você tem que pendular ou esquivar lateralmente. Geralmente, da maneira como ele faz, os golpes vão entrar sempre. Mais uma vez ali, próximos do corner vermelho. Ohara tentou de novo entrar ali, próximo do Rendellman. O Rendellman nem se preocupa com a guarda, olha só, vai soltando os golpes. Atacando por trás. Faltou um complemento ali que passou no vazio. Olha só, mais uma vez nos golpes. O Ohara quer evitar. Mas não sabe nada de pé o Ohara, né? É, ele vem para cima como se fosse agarrado em um kimono, né? Mas não tem, ele vem para cima para fazer uma pegada. Aí fica totalmente perdido, que ele estica os braços e vem andando para frente. Se expõe totalmente. Da plateia começa a vaiar um pouco, que é raro entre o público japonês. Isso daí é... No japonês vai, é que o combate está muito ruim mesmo. É verdade. É a primeira luta. Nessa programação especial do combate do Pride 22. Só o assinante de combate tem a oportunidade de acompanhar todas as edições do Pride, do Ultimate Fighting. Está faltando agora três minutos para terminar o primeiro round. O Ohara arriscou ali uma entrada do Sotogari, mas estava totalmente em desequilíbrio. Não tinha... Como ele já está em desespero aí há um bom tempo, já... Está sem recurso nenhum. No Pride, você sabe, um round inicial de dez minutos, depois, se necessário, mais dois rounds de cinco. Quer dizer, se necessário, não. São assim, obviamente, até se houver acontecer no nocaute, né? Mas a regra da luta é essa. Primeiro round de dez, depois dois rounds de cinco minutos. Na verdade, são lutas de vinte minutos no total. Tranquilidade do Handerman, ele está esperando para dar o bote. Se ele socasse mais em linha, torna a dizer, ele já teria nocauteado o Ohara. Está jogando uns socos muito abertos. Se apoia ali nas cordas o Ohara, no corner vermelho. O Ohara está parecendo até um brigador de colégio. Está vendo ele dando esse chute, essas bicudas aí, segurando ele. O Ohara de seu menor estilo. O Ohara está tão confiante que ele que costuma jogar com a guarda alta. É, está aí. Uma guarda bem baixa. Está sem guarda, né? Podemos dizer assim. Justamente. O Ohara muito preso, já viu que não tem velocidade para jabiar. Então, ele está bem confiante o Handerman. Mas não encontra ali uma distância necessária. O Handerman passou a altura dos golpes. Você veja o Mark Coleman já perdendo um pouco a paciência ali. Está esperando o quê? Toda hora que ele encurrala o Ohara ali no corner, o Coleman pede ação. E o Kevin Handerman não está ouvindo. E o público está caladão, né? Olha, só o Tavis entrou à direita ali, mas não entrou justa, não. Coleman aí gritando, se esgoelando ali. Nós vamos para os momentos finais desse round. Esse que é o primeiro round. Parece que o Handerman agora está esperando o round acabar. Impressionante a falta de iniciativa do Ohara, né? Tem que dar continuidade, tem que ter mais sequência. O Handerman que ele consegue derrubar o Ohara, com certeza. Final do primeiro round. Primeiros 10 minutos de Randerman e Ohara. Na sua opinião, Joinha. É, o Kevin Randerman vendo. E o Ohara voltou, mas voltou ainda firme, né? Depois daquela fugida que ele deu, ele conseguiu se recuperar. Continua se movimentando aí com bastante firmeza, bastante lucidez. Caso não aconteça o nocaute, a gente está revendo alguns momentos do primeiro round. Eu dizia, caso não aconteça o nocaute, depois do primeiro round de 10 minutos, dois rounds de 5. E aí temos a decisão dos jurados. São três os jurados que dão as notas e determinam o campeão, caso não aconteça uma vitória por nocaute ou por desistência. Você viu? Marcou o lembrando ali de camisa branca, bonezinho preto. O Handerman como sempre... É o Pride 22 com as imagens do Nagoya Rainbow Hall. Está branca, bonezinho preto. O Handerman como sempre... É o Pride 22 com as imagens do Nagoya Rainbow Hall. Teremos a presença do Anderson Silva enfrentando o Alexander Otsuka, o Paulo Filho pegando o Akira Soti, Zemário Sperry pegando o Andrei Kopelov. E o Ryan Grace enfrentando o Shungoyama. Temos de grandes lutas, grandes combates. O Randerman cravou o Ohara, mas... Ela cravou. Vamos ver se ele desenvolve agora ali. Entrou bem ali o golpe de esquerda. Olha só como é que trabalha com o puro de direita agora o Randerman. Golpes duros contra... Especialidade do Kevin Randerman. Ele belisca bem ali. Contra o rosto ali do Ohara. O Ohara tenta se fechar. Ele é numa posição muito comum do Will Estras, né? Que é travar aí nesta posição. Ele faz isso muito bem e aproveita para colocar os golpes. Ali uma das pernas por dentro. Evita aí que a movimentação do Ohara que tem... uma certa limitação aí no chão. O Marcola não pedindo joelhada na cabeça. Foi observado ali para o Randerman que não vale golpes na nuca. pedindo para... Portanto, ele soca ali na joenha. Lateralmente. Olha lá. Ele pedindo o joelho. Olha lá. Agora ele dificultou um pouco. Pound him. Pound him. Pound him significa desce o pau. Desce a marreta. Desce a marreta. Soja tenta repor a guarda. Ali o Soja. O Ohara tenta repor a guarda. Está parando a arbitragem. Levar para o centro do rim. Está dizendo para ele não só vencer a luta mas para descer o sarrafo. Está sentindo o Kevin meio desanimado ali. Sem tomar nenhuma iniciativa. Você vê que agora já tenta passar a guarda. Ele estava ali com a guarda em gancho. Ele foi tentar fechar. Agora já... Está na meia guarda ali. Já o Randleman conseguiu progredir e chegou a meia guarda. O Kevin Randleman perdeu uma grande oportunidade ali naquela posição. Quando ele estava ali meio que atravessado era só correr para o 69 que eles chamam do lado de norte-sul. E... Joelhada na cabeça ali com certeza o juiz ia parar a luta. Ele tem que pelo menos tentar ir para alguma coisa. Tentar passar a guarda. E não só vencer. Porque... esse lutador que arrumaram para o Kevin Randleman era um pato d'água. Era para ele vencer bem e... acabar lançando o Kevin Randleman contra um Anderson, um Vanderlei, um Ninja, um Arona, um Paulão. Quer dizer que não falta lutadores para o Kevin Randleman. Mas está começando mal. Pode notar no microfone que faz a captação do áudio. A dificuldade de respirar ali do japonês Ohara. O Coleman dizendo que ele está morto. Que é só passar a guarda e descer o joelho. Mas essa é a única coisa que eu não gosto de Pride, o Joinha, é essa situação de quando os lutadores são parados porque estão próximos do ringue, eles voltarem na mesma posição que nunca vai ser a mesma posição. dependendo da posição realmente dificulta. É muito difícil, né? Mas nessa posição não muda nada. É uma meia guarda então ele não. Na guarda, atravessado, quer dizer. Mas acho que para o espetáculo seria melhor que eles voltassem de pé. Agora eu já vi lances inclusive no campeonato de jiu-jitsu, inclusive no mundial agora. Teve um lutador que já estava com um golpe encaixado, um triângulo encaixado e tiveram que parar a luta. Quer dizer, o juiz parou a luta e levou a luta para o centro e obviamente eles não voltaram na mesma posição. Mas dessa forma aí acho que não altera ainda. De novo está ali na meia guarda. Não sei como é que o Harrell evita ali que o Randall levante o tronco. Está o Coleman pedindo o 69, que é a posição invertida aí. É um 69, propriamente dito. posição norte-sul. O Randall deveria que dá para notar que ele não evoluiu é que aí ele já poderia ter aproveitado que está colocando esses golpes e tentando livrar a perna. Ele não tem ainda aquele jogo de chão. Ele quer o tempo todo ficar golpeando. Tudo bem, você abre o caminho com os golpes e vai progredindo aí passando a perna. Você vê que ele vai minando ali o O'Hara com golpes na linha de cintura. O O'Hara também travando ali a perna direita do Randall. É, mas ele já podia ter escapulido essa perna e há muito tempo o problema é que o Kevin Randall não se sente muito confortável nessa posição. Acho que ele não conseguiria montar no seu oponente e vencer a luta ali. Ele prefere ali... Eu acho que ele tem muito medo de cair por baixo porque ele seria totalmente aniquilado se ele cai por baixo. ele não tem guarda e ele vai ficar um brinquedo na mão do japonês. Uma tartaruga de costas, né, o Jorge? Seria isso. Mais ou menos isso. Paulo Borrachas, Jorge Joinha Guimarães, comentaristas exclusivos do combate quando nesse momento acaba o segundo round. Vamos ter mais cinco minutos para Michiyoshi Ohara e Kevin Randallman na primeira luta. É o Pride 22. Aí você vê, o japonês passa no vazio ali, é cravado ali, meio que de cabeça. Ali, ó. Ali é quando ele perde a oportunidade. Ali ele devia ter ido para o 69, ali enquanto o japonês estava de quatro e tentado vencer a luta ali, ó. Com joelhadas na cabeça ali, ó. Era só começar ali. Ele teve até a oportunidade de pegar no matalhão ali por trás, se tivesse sido um pouco mais rápido, né? Mas isso não... Tanto desanimado ali, duas vezes no lado. Vamos ter, portanto, mais cinco minutos para o encerramento dessa luta entre Michiyoshi Ohara e Kevin Randallman. Ele é a promoção total do Randallman aí no Pride, né? Ele tinha tudo para ter uma vitória aí expressiva e ficar muito bem aí dentro do cenário do Pride. Essa luta foi casada justamente para isso, para o Kevin Randallman tomar belíssima atuação, barbarizar o japonês e depois o DreamStage Entertainment poder casar uma luta com o Ricardo Arona, o Vanderlei Silva, o Burilo Ninja. Olha de novo a sequência colocada. Olha a sequência do Randallman. Acho que não ouviu ali as instruções do Coleman, né? Os dois bastante ofegantes. E o Ohara tentando travar aí como pode. Já não está conseguindo lutar em pé. Michiyoshi também está apavorado tentando segurar o ímpeto do Randallman. Posição característica do Randallman ali do wrestler. Aí está o Coleman mais uma vez falando come on, you gotta do something. Tem que fazer alguma coisa. E dificulta também aí um pouco a vida do Randallman que ele está acostumado a lutar no octagon. Ele vai empurrando e o atleta fica de encontro até ela. Não tem como fugir. No caso, faz aí se ele for. Não tem como espremer ali, né? Justamente. Situação do Ohara é difícil, hein? Foi até chamado ali pelo Randallman. Vamos lá. de novo ali, do something. faz alguma coisa ali. Faz alguma coisa ali que grita o Kevin Randallman para o Kevin Randallman. Ele usa ali o antebraço. O Ohara usa as mãos para evitar que o Randallman levante o tronco. você vê a perna esquerda ali do Kevin Randallman bastante vascularizado. É, às vezes saltando ali, né? É, vai levar um cartãozinho amarelo, hein? E os dois reiniciam a luta de pé. Estamos nos cinco minutos finais do combate entre o Ohara e o Randallman. Outra vez entrou a esquerda ali bem colocada pelo Randallman. No corner vermelho fica espremido ali o Ohara. Olha a sequência. O Randallman quer a sequência. Entraram um gancho. Deu as costas ali o Ohara. Isso que ele tem que fazer é dar continuidade. O negócio que os golpes do Randallman também são sempre os mesmos, né? Ele não soca a linha. Não manda o direto. Não manda o gancho mais fechado. O próprio cruzado e solta o golpe muito aberto. Ele manda um swing, né? Literalmente, né? A mão... A palma da mão virada pro rosto. Quando deveria entrar com a palma da mão pra baixo, né? Ali é só ele correr pra cima do japonês tentar fechar ali aquela posição ali atrás da nuca e sentar o joelho ali. Ele tá totalmente perdido. Tá que nem uma pipa sem rabiola. Mais uma vez separados ali. Tentou ali uma tesoura. outra vez o punho esquerdo do Randallman contra o rosto do O'Hara. Olha, poucas vezes eu vi uma luta em que um oponente foi tão passivo como tá sendo do O'Hara, hein? Tá o Coleman gritando back out pra ele sair fora ali e tentar alguma coisa. Vai ficar ali no clinch. Mais uma vez separados e colocados no centro do ringue. o O'Hara tá querendo terminar o combate pra ele tá ótimo sem ser nocauteado. Agora ele aguenta muito pancada porque entram socos aí duríssimos e o rosto dele vai pra trás e ele continua aí firme. Você vê a cara dele já bastante inchada tá parecendo mais uma um pumpkin uma abóbora de Halloween. Olha o Randallman no corner neutro. Gostando dos adjetivos do Joinha uma pipa sem rabiola abóbora de Halloween tá inspiradíssimo nosso Jorge Guimarães quando acaba o round e acaba consequentemente o combate. Vamos pra atenção dos jurados que não deve ser diferente a vitória do Randallman né, Borrage? Ah, não há como ser diferente realmente. E quantas colocações do Joinha realmente ele fica totalmente desgovernado realmente o o O'Hara não tem como e o formato do rosto realmente tomou o formato de uma abóbora. Olha só o momento agora desse terceiro round como é que deu as costas literalmente né. Portanto ficamos aguardando a decisão dos juízes e se não tivermos nenhuma surpresa a vitória do Kevin Randallman a vitória você vê o Kevin Randallman balançando a cabeça ele Randallman o primeiro juiz do Randallman 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 3 a 0 Randallman Kevin Randallman vencendo por 3 a 0 Joinha você vê o Kevin Randallman bastante decepcionado ela mandou o Coleman tentou colocar a mão nele ele get off me tira a mão de mim bastante insatisfeito com o resultado é aquela história eles não colocam um peixe bobo no mesmo lado duas vezes e a saída aí do Mishiyoshi Ohara uma luta que não chegou a empolgar o público presente no Nagoya Rainbow Hall e a saída A CIDADE NO BRASIL